E aí, o que está? Eu estou bom, sim. Eu me tenho um pouco falta. Você me está vendo aqui, mas eu sou a gente da federação de água no seu pavio. E eu fico que eu amo. Não, eu me quero dar um pouco. Você me sabe agora, eu estou pensando, mas eu... De verdade, ó. E aí, slay us. Eu estou aqui e eu estou com um outro. Eu não sou a gente, mas eu estou pensando, porque é um homem. Mas eu estou com uma boa sorte, se eu mereço. Eu não tenho um grande mestre, mas eu estou perdendo. E eu nunca contigo como é bom que eu sou a minha casa. Eu me sinto a minha casa, mas eu me sinto bem. Dura noite, na rua e na resa pedindo adeus com tinh chans com a mim e a bobo Volve back na nos, ah E não tá fácil, mas boa amor tá bala e lo afpapo Acresi, mientras se chansa vira smal e mim que levo mai Me lo brinca para a bobo back Passou-me, sabe-me nunca lo move on e sempre lo regret Ma crack e butter, abre antoflow, dormi em mochon Basta de lastre shot e assalem em corazon, ah A cojol no pocapa, me tiñen grubis na mi banda Me ti cominta bebe nada, pero fuó la noche mi ponenga Aguó mi no po' ni senti mi cara, pero me sa' minti un sonrisa Mi no' ni saque ma' pa' pisar, si chega qui na'im con mi saquita Confesando turcos como a pasavos Costan com mim po' corda, fuling saca fo' Tu si min que po' pensa comi tamane turgai Dis alcohol li influenciano por pai Potico ta contento, me te confesando Ma cambia so' po' non tiñque uori Dedicami bira e cursa un napo E si bonota kirebe dos mitzori Mi te sori 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 Yo se que tu no me quieres llamar, pero El alcohol me tiene mal y no se que voy a hacer Tu sabes que tu tambien, tu quieres saber, yo se que tambien Si no estas aqui, yo creo que voy a morir, yo puedo sentirme mal Tu no quieres, pero yo si quiero, yo se que tu quieres estar con otro y yo no quiero Dime, cuando vamos a hacerlo, empieza, dime que lo que Uuuuuh Ah Sabi, Sammy, que te pasa? Sorry, tengo una parte conmigo Ah Ah Sleya Ah 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto